ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência jovem é agredida até a morte na Betânia, zona sul da capital. Trabalhador do Distrito Industrial morre esmagado por uma empilhadeira. Professores da rede estadual decidem entrar em greve na próxima quinta-feira, na capital e no interior. Feto é encontrado em Igarapé, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Chuva volta a causar estragos na cidade, casas e ruas alagam e barranco desapa na zona leste. Alunos fazem baile funk em escola estadual de Manaus e o diretor é afastado do carro. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite pra você. Uma jovem de 19 anos foi espancada até a morte. Os suspeitos a acusaram de ter roubado um celular. Por pouco, a filha dela, de 3 anos de idade, não viu a mãe ser assassinada. O crime foi nesta casa, na parte de baixo, onde ficam várias kitnets. Milena de Assis, de 19 anos, estava com a filha de apenas 3. Elas vieram visitar uma amiga que morava no local, quando foram surpreendidas por duas mulheres e um homem que chegaram em um carro. As duas iniciaram a discussão com Milena, enquanto o rapaz apenas olhava. Depois, elas iniciaram as agressões e só pararam depois que a vítima ficou desacordada. O SAMU foi acionado para socorrer Milena, mas ela morreu antes do atendimento. A filha, por pouco, não viu a mãe ser linchada. Peguei uma criança, como é uma criança que ela é pequena e é de menor, a gente levou ela lá para a casa de cima, para ela não ver nada, não preste atenção no que está acontecendo ao redor. A criança está com a família do pai dela. Os suspeitos acusavam Milena de ter furtado um celular em um campo de futebol próximo ao local onde o crime aconteceu. A morena, a que estava mais agressiva, que era morena, ela gritava todo o tempo que era por causa de um celular, que a menina que chegou a falecer, que ela tinha roubado. Ela estava acusando a menina de roubo de celular. O roubo do aparelho, por enquanto, não foi confirmado, mas valeu a vida de uma pessoa. O caso é investigado. Que triste, né? E um funcionário de uma empresa do Distrito Industrial morreu hoje à tarde, depois de ser esmagado por uma empilhadeira. A repórter Meisha Piama é quem traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, Mariana. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, nessa fábrica localizada na Avenida Biurana, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital. Um funcionário que não teve o nome revelado, morreu depois de ser esmagado por uma empilhadeira. Segundo informações de um amigo da vítima que não quis se identificar, o funcionário estava atrás da máquina quando o operador deu ré e passou por cima da vítima. A polícia esteve no local e o operador da empilhadeira foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Nem a família e nem a empresa quiseram falar sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações, May. E agora o nosso giro de notícias. PMs ajudam mãe em trabalho de parto no Careiro da Várzea. E agora, alunos aproveitam a ausência de professores para fazer baile funk em escola estadual. E também um feto foi encontrado na Zona Leste de Manaus. Os detalhes, você confere agora. Um feto foi encontrado no início da tarde de hoje por moradores na rua Belo Horizonte, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Ele estava dentro de um igarapé. O Instituto Médico Legal fez a remoção e afirmou que é um menino. A polícia civil investiga o caso. Já no Careiro da Várzea, policiais militares ajudaram uma grávida em trabalho de parto. Os PMs Israel Amorim e Rangel Santos auxiliaram Cristiane Alves Lourenço, de 24 anos, que chegou ao batalhão pedindo ajuda. Durante o percurso, o cabo Amorim fez o parto da criança dentro de uma Kombi. O bebê é um menino e nasceu saudável. É o quinto filho de Cristiane. Mãe e bebê já estão em casa. E alguns estudantes na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, Zona Centro-Sul de Manaus, aproveitaram a ausência dos professores para promoverem um baile funk na quadra do colégio. Neste vídeo, os estudantes aparecem em coreografias sensuais. As imagens viralizaram na internet e o diretor foi afastado do cargo. A Seduc prometeu investigar o caso. E os professores de escolas estaduais da capital e do interior decidiram que vão entrar em greve na quinta-feira que vem. São os ligados à Associação dos Professores. É sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Alisson Mota, que está no centro da capital. Boa noite, Alisson. A categoria está dividida? É isso mesmo? Boa noite, Mariana. Pois é, pelo que parece, a categoria está dividida assim. Ainda há pouco, integrantes do sindicato de trabalhadores aqui do estado estiveram aqui na Praça da Polícia, no centro da capital. Fizeram uma reunião, mas poucos participaram. Inclusive, esses integrantes já estão em negociação com o governador. Já os integrantes da Spron, esses sim, não aceitaram o anúncio. Ontem, o governador anunciou que iria pagar um reajuste de 4,7% salarial referente à data base de 2017. A gente vê que tem muitos professores aqui. A manifestação começou por volta das 5 horas da tarde. E a gente vai conversar aqui com a coordenadora do sindicato de professores e pedagogos do Amazonas para saber quais que são as reivindicações que eles ainda querem. Coordenadora, o que a categoria está exigindo? Bem, a categoria está exigindo um reajuste de 35% referente ao período de março, 35% referente à reposição de março de 2014 a março de 2018. Então, é reposição de 30% e 5% de ganho real. Agora, vocês vão esperar o prazo de 72 horas para que a greve seja legal. Vão fazer um anúncio oficial na segunda-feira, é isso? Isso. Aqui nós tivemos uma Assembleia Geral onde a categoria deflagrou a greve. Então, nós estamos em greve e a partir de 72 horas o governador vai ser notificado oficialmente que a categoria da educação está em greve. Então, tiveram aqui, em média, 5 mil professores, e a greve foi instalada por todos eles, representantes de todas as escolas de Manaus e também dos municípios. Tá certo, coordenadora. Muito obrigado pelas informações. Olha, Mariana, uma pequena correção. Segundo os professores aqui, a categoria não está dividida. Esse grupo que se reuniu aqui ainda há pouco é um grupo que, segundo eles, não tem uma quantidade de pessoas significativa. Então, quinta-feira, a rede estadual de ensino tanto aqui na capital como no interior do estado vai estar paralisada. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Alisson Mota, ao vivo da Praça da Polícia no centro de Manaus para falar dessa greve que deve prejudicar milhares de estudantes na capital e no interior. A seguir, o exército apreende 400 quilos de pescado ilegal e a chuva causa estragos, principalmente na zona leste de Manaus. A gente volta já já. A gente volta já.